Sergipe Bahia, tá vendo? A partir dessa ponte aí, eu já estou em Sergipe, alô Sergipano aí, você que é Sergipano, um abração aí pra vocês aí, mete o dedo no like aí, curta a sua, eu não sei se você é de Tobias Barreto, mas não importa, importa que você é Sergipano, ó, tem muita gente que viu um rapaz aí, um caminhoneiro que fez filmagem aí, de caminhão, e ele errou o caminho, né, ele foi por aqui, por dentro aqui, ó, e era com a carreta, rapaz, ele passou uns apuros aí, porque, porque aqui é beco, aí como você está vendo aí na frente, o beco é apertado, então eu sugiro a você, caminhoneiro, vem por aqui, ó, segue esse caminhão aqui, ó, Aí você vai sair, sentido Lagarto, Itabaiana, Aracaju, aí não vai por ali não, pro beco, que é apertado, sabe, vem por aqui, ó, esse caminhão, com certeza, ele vai atravessar Tobias Barreto, no sentido, ele vai aí pra Lagarto, Itabaiana, né, que é uma cidade maior, e tem algumas fábricas aí, né, Itabaiana, Burquim, Estância, E a terra do Lima Mil lá, eita Lima Mil, mete o like aí, rapaz, estamos no seu estado, você que sempre acompanha meus vídeos aí, um abração aí pro Fábio, Nogueira, rapaz, é tanto, tem uns aí de Itapicuru também, Que gosta de filmar ali a ponte do rio Itapicuru, eu vou ter que descer lá em Itapicuru, tentar filmar lá o rio Itapicuru, Olha aí, nós aí, passando aqui em Tobias Barreto, a cidade dos bordados, é, aqui é a capital dos bordados, Olha aí, quem disse que não tem casinha aqui, ó, só que já é o modelo versão 2008, aí tem, carro forte tem em todo lugar, Aí pessoal, o carro, é, o, a gente veio, não tem problema nenhum, tá, você que tem um casinha aí, tem medo, só é o seguinte, né, É uma viagem cansativa, mas acho que vale a pena, você, é, só as paisagens, a terapia na BR, né, como dizem os, os Gardena aí, Acho que vale a pena, olha, castanha ali, amendoim, eita, nóis, comprar um litro de amendoim cozido ali, é o que eu gosto, Eu vou seguir até mais, eu tô passando aqui dentro de Tobias Barreto, aí eu vou mostrar pra vocês a saída lá, Pra você que é caminhoneiro, e resolver passar, é, tiver perdido por aqui, porque a maioria que vai para a Caju vai pela BR-101 lá direto, Mais a vez, ó, você tem que fazer alguma entrega por aqui, pra Itabaiana, Então fica aí a dica aí, Estamos em Tobias Barreto Sergipe, São dez horas e alguns quebrados, Hoje é sexta-feira, Meio de outubro, Vinte e vinte e um, E vamos que vamos, O banco do nordeste aí, ó, Só tem aqui em Tobias Barreto, Mais ali um pouquinho pra frente, Aqui é, aqui é a avenida principal, Acho que é a Getúlio Vargas aqui, né? E o nosso mercadinho que nós foi, que nós vai comprar, tem uns de Barbosa ali, Mas aí virando aqui pro lado da rodoviária direito, tem outros mercadinhos, Aí a gente vai fazer umas comprinhas, né? Pra levar pra roça, Um abração é pra todos os inscritos, Você que acabou de entrar no canal, se inscreveu, muito obrigado, Deus abençoe a todos, Tá certo? Estamos chegando já no final da cidade, Quer dizer, tem mais cidade pra cá, Tanto pra esquerda, como pra direita, Mas aqui é a rota principal, Pra quem vai, Paracaju, Pra Baiana, Lagarto, Um pouquinho, Esses trechos aí, Mas olha que eu não tô indo pra lá não, Viu pessoal? Se eu vou só até ali, um pedacinho, Mostrar pra vocês aí um pouquinho, De Tobias Barreto, Passar não, Vou fazer o retorno lá na frente, O caminhão tá devagarzinho, Olha a caixa d'água aí, Que fornece água aí, Na cidade, É velha pra caramba, Viu? Desde quando eu me conheço com gente, Que essa caixa já existe, Aqui tem umas, As oficinas, Que faz balanceamento, Às vezes quando eu, Venho pra cá, Que, Estraga o carro nessas buraqueiras aí, Aí eu sou obrigado a fazer um alinhamento, Pra voltar de volta pra São Paulo, Aí eu sempre faço aqui, A minha direita aqui, Alinhamento de faróis, Faz cambagem, Faró, Ah, não tinha faró aqui, Que beijo barreto, Aí botaram um, Um semáforo aqui, Uma cidadezinha pequenininha, Você acha que precisava isso? É que cresceu a cidade, Rapaz, E tá um calor bravo aqui, Viu? O meu ar-condicionado, Parou de funcionar, Aí pessoal, Só vou, Só com vocês ali, Só mais um pouquinho, Ali embaixo, Ó, Tem muita oficina por aqui, Antes não tinha, Aqui a Honda, Comprar motocicleta, Que é a que vende bastante motocicleta, A Honda, Tem muita pop aqui, O que vocês veem aqui, Muita pop, Que é uma motinha econômica, Mas vocês veem muito aqui, Rapaz, Se eu soubesse que, A estrada tava boa aí, Eu ia dar um pulo em lagarto, Fui muitas vezes, Pra lagarto ali, E tem Itabaiana, Que é a cidade que, Compra e vende de caminhão, Aqui é o que, Que eu já me esqueci, Nem tinha esse prédio aqui, Antigamente aí, Prefeitura de Tobias Barreto, Cadê, Cadê a saída aí, A gasolina aqui, Eu preciso da gasolina, A gasolina aqui, Tá seis e, Tá seis e pouco, Seis e cinquenta aqui, Vamos ver se a gente faz o retorno, A gente voltar, Então pessoal, Aí ó, Seguindo aqui direto, Você vai pra, Pra lagarto, Itabaiana, Aracaju, Só que eu vou fazer o retorno por aqui, Acho que tem o retorno aqui, Ó, Tá grande, Que desbarreta, Viu? O caminhão passa aí, Tem uma embalada, A gente vai voltar pra cidade, Só que tá que eu preciso, Botar gasolina, E vamo que vamo, Avenida, Doutor José, Do que lá de Andrade, Não sei se o cartãozinho, Tá dando pra, Filmar, Estamos em Sergipe, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Vamos ver, Na Bahia, Também, Na divisa, Lá, Ah, Tinha um retorno aqui, Eu não vi, Ó, Lojão, Abrir um mercadão aqui, Ó, Tá vendo, Não tinha, Lojão passou, Não tinha, Não tinha, Mas só vem da tacada aí, Certeza? Eu preciso botar gasolina, Malimais a léss, E até ali, E até ali, Eu estava enviando o vídeo, não sei se já foi, porque aqui tem sinal 4G. Estava de 6,50m de gasolina, vamos ver aqui. O posto está em reforma. Ai ai. Estacionamento proibido agora? É, o cara aqui. Não tem um posto aqui. 6,50m, eu vou fazer o retorno ali e voltar. O primeiro barredo. Nossa gente, mas está quente aqui, vixe. Está doido. Lá na roça está fresquinho lá. Acho que é esse asfalto quente, né? Acho que a gente bota na Sambaíra é melhor, né? Lá na Lagoa Redonda. Lá na Lagoa Redonda. Olha, está na tela. Está na tela, ó. Está na tela. Está na tela. Está na tela. Está na tela. Só vou voltar aqui. Vou voltar ali. Vou começar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser uma sala direita. É para nós ter entrada aqui, ó. A direita. O lugar aqui, vai vender roupa. Ali a direita. Vamos entrar aqui a direita Não tem nem lugar de estacionar aqui Estão olhando aí, não tem camisa E aí galera, vou finalizando aqui mais esse vídeo E você que acompanhou, assistiu até aqui Muito obrigado e tudo de bom é pra vocês E o cartão não dá mais, então entra aí Terminar aqui esse vídeo, valeu galera Abração aí pra todos vocês aí É, nós estamos juntos e misturados